Música Vai o Wagner Rui, árbitro do Mato Grosso, aspirante ao quadro da FIFA, o Clécio Meio campo do Brasília foi lá e falou alguma coisa com o Juizão Saída do Brasília, começa a decisão da Copa Média Os primeiros 90 minutos do Mangueirão Ó o Dijama, passou, vai tentar o cruzamento, pé direito, olha o Lima, ajeitou pra fazer Não vale, não vale, impedimento do Lima Ele dá impedimento do Everton, ele levanta a bandeira antes da bola chegar nos pés do Lima Ou seja, olha lá, dá uma olhada na bandeira, ele já tá fazendo o movimento, levantou Ou seja, não é nem gol anulado porque o lance já tava parado O Matheus colocou dois na barreira, os zagueiros estão na área, ele mandou direto Gol, gol! Do Brasília! Gilmar na cobrança de falta Talvez todo mundo estivesse esperando o levantamento Para o André Nunes, para o Márcio Santos Os zagueiros que subiram O Gilmar mandou direto O Matheus não chegou e está aberto Para cá O Brasília sai na frente da decisão Consegue o gol fora de casa Importantíssimo 1 para o Brasília, 0 para o Paysandu Vamos ver É o Zé Antônio mesmo Vai de pé direito Passa a esquerda do Bobo Arthur Olha, eu como não sou muito chegado a axé Forró e coisas afins Eu queria a ajuda do pessoal do Hashtag E no Space para me explicar que coreografia Era aquela que o Gilmar dançou Olha o tapa do Lima para o Everton Ganhou para empatar GOOOOOOOL Do Paysandu Everton Que Copa Verde está fazendo o Everton, hein Nos momentos decisivos Nos momentos de aperto Ele aparece e resolve Você viu o Pedro Ayub Marcando o Zé Antônio lá dentro Implacavelmente, né? De pertinho Cobrança fechada Arthur Pautinha de dedos E com o retorno do Augusto Recife A posição, teoricamente, é dele Na pior das hipóteses Suponhamos que aconteça alguma coisa Para o Augusto Recife Tem o Wanderson aí nessa linha Esperando na fila O Wanderson que era cotado, inclusive Para entrar como titular hoje Truzamento do Iago Pikachu Lima de primeira A bola chegou fraca Nas mãos do Arthur Olha o lançamento aqui Ayrton vai chegar de novo Ele está amarelo Duelo do jogo Cortou bonito Pé esquerdo Levantou Olha a zaga Tirando o mal Sobrou para o Lima Limpou o pé esquerdo Para fazer Salve em cima da linha 45 do primeiro tempo Ayrton levantou Olha o toque Passa por cima do gol Sem desvio Um lateral direito Por outro aí do Brasília Começa o segundo tempo Saída do Paysandu Vamos juntos No esporte interativo Vamos ver o Iago Pikachu Levantou Arthur ficou A defesa tira Ela vai voltar para o Pikachu Outro cruzamento Pé direito Levanta Desliga A defesa não tira Olha o Lima Gol Topaysandu Lima Lima Atador A bola desviada Passou Limpou Mais um Pé esquerdo Salva Mateus A bola desviou E atraindo O goleiro do Paysandu E o Pedro Ayubi Agora deu um recuo Deu uma senhora Engrossada para o Brasília Olha o Lima Lá dentro da área Está esperando o cruzamento Chegada do fundo Olha o desvio Passa Direita O Djalma agora Rasgou essa bola Para fora A torcida do Paysandu Ficou na broca Com ele E queria que trabalhasse Cruzasse E foi o último lance do jogo Fim de papo do Bagueirão De virada O Paysandu Venceu o Brasília No primeiro jogo Da final da Copa Verde Rápido Música